Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada dois anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdoou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Totmeia, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Totmeia. E o incrível é que a múmia Totmeia tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, e aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela. O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri. O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.